Olha aí pra você ver, a cachorra vai levar as galinhas lá do outro lado Aparelhinha, olha as galinhas aqui, olha Vai acompanhar as galinhas? Olha aqui, olha Vamos ver se ela vai levar agora Olha lá Ela vai levar do outro lado todo dia Agora hoje ela tá brincando mais, olha Não, o galo cantando e ela ruivando É depois que eu fui se tocar Todo dia a sua rotina dela